Olá, meus queridos! Vamos agora corrigir duas questões de português da prova da Inferiçoria Pública do Estado da Bahia, um processo seletivo simplificado que ocorreu em 2019, dia 27 de janeiro. É o para o cargo, no caso, esse aqui é o para o cargo de agente administrativo, tá bom? Só teve um tipo de prova para todos os agentes administrativos e temos aí esse texto, né? Que é o ser humano e a sociedade atual. Os humanos são classificados como homo sapiens, latim significa homem sábio, homem racional e ambos pertencem à família dos chimpanzés, macacos e gorilas. O ser humano está definido em termos biológicos, sociais e pela sua consciência. Os humanos possuem uma postura unicamente sua e diferente da dos animais, pois a mente humana possui inúmeros atributos e a inteligência que varia conforme o grau de evolução de cada um. O ser humano possui diferentes papéis da sociedade e pertence a um grupo social, família, escola, trabalho, entre outros. Tende a sair do egocentrismo e de sua individualidade para se integrar à sociabilidade. A vida e sociedade traz diferentes contextos. O ser humano tende a sair da sua disputa pelos leis materiais e cada pessoa possui para si valores intrínsecos. Portanto, não cabe falar sobre amor, ódio, conhecimento, selectualidade. Porém, a sociedade atual dita suas regras e a mídia cria estereótipos que nem sempre condizem com a situação atual de cada pessoa, pois cada um vive em condições diferentes das que a mídia prega. O ser humano cria de seu universo próprio, de desejos, vontades, objetivos e valores. A psicologia, assim como a filosofia, tenta estudar o comportamento humano, assim como seus aspectos mentais. A sociedade atual encontra-se literalmente perdida, seja pela falta de segurança, pela violência que é excessiva, pela falta de maiores informações, pelo desamor, pela falta de maiores informações, pelo desamor, pela falta de fé e pelos princípios que não mais existem. O ser humano vive diante de uma situação a qual desperta medo, insegurança e destrói diante de si as perspectivas que muitos criam perante a vida e o futuro. Muito se fala sobre o ser humano, mas pouco se faz para entender sua essência, seu íntimo. Ele vai muito além de seu corpo, alma e coração. Ele nada mais é que concepções as quais temos ou formamos e que tradicionalmente venham a sofrer transformações, sejam elas físicas, psíquicas ou emocionais. Muitos são seus componentes, mas alguns são de fato notáveis. Um ser humano crítico, integrado, comunicativo e limitado. Assim se resume o ser humano que vive e desfruta da sociedade atual. Quem é o ser humano de hoje em dia? O que é o ser humano? Ele nada mais é que um ser dotado de personalidade que possui componentes biológicos e genéticos, a sua estrutura psicológica, a sua dimensão, que pode ser cognitiva ou expressiva. Possui um campo espiritual e ao mesmo tempo sensitivo, as suas relações de fraternidade, afetividade e dignidade, além de seus tantos outros campos que se baseiam na lei de ação e reação. Por muitas vezes o ser humano não sabe se expressar de acordo com suas vontades e crenças. Não sabe o criar e manter relacionamentos simples e ao mesmo tempo duradouros e profundos. Muitas vezes a percepção e a distinção do certo e do errado lhe fogem entre as mãos e quando isso acontece muito se deparam com o erro. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Tudo isso, variávelmente e se baseia nos seus atos. De onde viemos? Todos sabem, mas para onde vamos? Cabe a você escolher. A semeadura é livre. Já a colheita é e sempre será obrigatória. Pensemos mais no ser humano como de fato somos humanos. Esse texto está disponível no www.gostodelei.com.br e os professores que fizeram essa prova acessar o dia 13 de dezembro de 2018. Vamos lá. Essa prova foi necessária para responder as questões 1 até a 8. E nesse vídeo você só verá as questões 1 e 2, ok? E para resolver as outras questões até a 8, você terá de ver esse vídeo aqui para poder responder, né? Se você não fez a prova, para nós corrigirmos juntos aqui no meu canal. Na questão 1 tem, o texto tem como ideia principal mostrar que letra A. O ser humano é limitado e comete muitos erros na sociedade por não conseguir, às vezes, distinguir o certo do errado. B. O homem escolhe, segundo suas características, o grupo social do qual quer fazer parte. C. O animal só difere do homem porque tem traços biológicos muito específicos. D. Os papéis sociais são responsáveis pela classificação dos homens dentro de seus grupos. Ou é, a vida em sociedade obriga o ser humano a agir com agressividade cada vez mais crescente. Bom, essa questão, ela foi de interpretação. Ao meu ver, ela foi fácil, porque está bem claro aí que as letras B, as afirmativas da B, da C, da D e da E, são falsas. Elas não expõem ideias do texto. Tampouco são as principais ideias. Ok? E a letra A, que diz que o ser humano é limitado e comete muitos erros na sociedade por não conseguir, às vezes, distinguir o certo do errado, é a assertiva correta da questão 1. Então, se você assinalou a questão A, a letra A da questão 1, você acertou. Questão 2. É, pede para associar a coluna da direita com a coluna da esquerda, tendo em vista a classe morfológica e a função sintática da palavra destacada. A palavra tradicionalmente. Tradicionalmente, olha aí, termina com mente. Ela não é um adjetivo. Se ela não tivesse com esse sufixo mente, ela não seria, ela seria um adjetivo, mas ela está com o sufixo mente. E aí, isso vai caracterizá-la adverbio. Certo? E a sua função sintática de adjunto adverbial. Questão, a letra 2, o número 2, diferentes. O que é que é diferente? É uma qualificação, sendo assim, é um adjetivo. E a sua função sintática de adjunto adnominal. Ok? Aí, no final, aí, você bota o 2. Número 3, livre. É um adjetivo. Um ser pode ser livre. Ele está livre. Então, é um adjetivo sendo, aí, no texto, predicativo do sujeito. Certo? A semeadura é livre. É um adjetivo. É um adjetivo. Muitos se deparam com o erro. Erro é um substantivo. E, no texto, ele é um complemento verbal. Se deparam com o erro. E, agora, o último, a última palavra, é humanos. Humanos, aí, no texto, está numa frase assim. Os humanos possuem uma postura unicamente sua. Humanos é um substantivo. Claro que é o substantivo. E é, também, aí, nessa frase, sujeito. Os humanos possuem uma postura unicamente sua. Então, se você assinalou a letra B, consequência 3, 5, 4, 1, 2, você acertou. É isso aí. Para você ver a correção das próximas questões, continue aí. Se inscreve no canal e deixe o seu like neste vídeo. E você também pode comentar aí embaixo. Um forte abraço.